Música Surpreendi todo mundo com a nossa casa da praia Vamos ver qual foi a casa finalmente que o Renan pegou Vamos dar uma pausa enquanto isso Tem 14 minutos, é certinho o tempo pra pegar E já saiu a nova... Chegamos no andar, tá todo mundo esperando aqui já? Todo mundo aqui menos a Dani que ateneitou Foi meu Deus do céu Chegamos no nosso... Ó, não é uma casa, mas é uma cobertura Tá bom? Tá bom? A Dani ficou lá pra cuidar do cordão, mas já lavei Ó, ficou a porta já tá aberta Por causa que o cara... Se afasta lá Então ó, em 3, 2, 1 Vamos ver como é que é essa casa... Meu Deus do céu, que entra aí pra vocês verem Nossa, é bonito, hein? Tá, amiga Vai, vem, entra Entra, entra, com o pé direito, vai Bonito, né? Ai, calma, eu quero pegar uma brisa aqui, ó Nossa, que bonito Bonito demais, né? Bonito? Olha o TVzinho... O que que é isso? O que? Como é que abre isso aqui? Abri, calma, abri, abri Olha lá Ué Já saiu Caralho, lembrando vocês Não, não, não 10 e 5 tem outra 10 e 6 tem outra 10 e 5 no outro intervalo tem outra Que legal, dá pra ver a praia Que bonito, mano Tô feliz Mas peraí, ele pegou a cobertura, mas é mó... Tem, tem mais de cima em cima Ah, tá Peraí, que cobertura que é essa de dois andar? Ué Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo buscar as coisas Vem, 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 vem Ó, pequenininho Ah, aqui é só uma parte tipo de churrasqueira Que legal Mas depois eu mostro isso aqui, tá? Depois eu mostro É mais pra ver a vista Olha aqui Nossa, é lindo aí, hein Que coisa mais linda a vista Meu amigo do céu É duplex, mas ele pegou e falou que é uma cobertura, mano Eu achei que era um prédio de 20 andares Nossa, aí imitou, hein Tamo chique, hein Aí sim Chega aí, mãe Chega aí Tá fazendo o maior futebol aqui, ó Tá louco Meu Deus Ó, vamo, vamo lá buscar as coisas pra Dani Vamo lá buscar as coisas pra Dani ver Vamo fazer uma campanela Já, 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 já Já não vai continuar esse vídeo Na verdade só vai ser um corte, né Porque a Dani tá lá com as coisas Porque a gente trouxe muitas coisas E eu quero mostrar pra ela também Gostou, Fernanda? Gostou? Gostou? Bonito Vamo lá buscar a Dani Vamo recolher todas essas coisas aqui E buscar a Dani pra ela ver também Ó, agora tamo vamo lá buscar a Dani E aí o resto das coisas Com o carrinho vazio Porque ela trouxe muitas coisas E não vai fazer uma surpresa pra ela Já vamo direto no da cobertura Tem como ir direto no terceiro andar Dani, cê vai gostar Ai, meu Deus do céu Tô empolgado Cê vai gostar, Dani Cê vai gostar Cê vai gostar Ô, Dani podia dar uma melhorada nessa barbinha, né Não, esse vídeo é justamente no seu canal Ó, vamo terminar de colocar as coisas ali Cê vai gostar da vista, Dani A vista é bonita É? É, a casa também, lógico Quero ver o sol na cena Mas é uma cobertura, tá? Não sei se eu tinha falado isso antes Não Não tinha falado? Tu tava achando que era uma casa? Ei, tu tava achando que era uma casa? Ei, tu tava achando que minha mãe achou que era uma casa Nossa! É com o Eduardo Cullen Um andar assim e um andar em cima É sério? Cê serve? Pode, opa, é tudo nosso Vai parte? Vai parte do aluguel Ó, o pai tá bonitão, hein? O bichão tá novo, vamos Ó, Dani, não olhe, calma É aqui? Isso, é aqui já, nesse andar Deixa eu desestimação Mas vou fazer uma surpresa pra você Ajuda eu aqui Vai, estica a boca Não, não decidi nenhuma Tá certo? Deixa eu tirar a JBL Aí, pai Tem que entrar aqui Caralho, tamanho da JBL Não, não, é aí também Uuuuuh Terceiro Você vai ver, calma Mas não pode ficar aqui ou pode ficar lá? Pode, pode A cobertura Tanto em cima quanto embaixo Mas tem uma escada lá, no de baixo? Tem, tem Você vai ver Não, não, calma Agora é a hora Vai Não, ainda não é a hora, vai Aqui, ó Abre Já abre a do vizinho Vai, vai, vai Caramba Bonito, né? Bonito, né? Não, é que você não viu nada ainda Bonito, né? Ó, a escada sobe por aqui, ó Mas olha a vista Vira à direita Vamos passar quatro dias, né? Olha isso, olha o tamanho, né? Gostoso, né? Nossa, lindo demais Olha aí, ó Olha isso aqui Só temos que agradecer a Deus, né? Por todas as oportunidades que Deus deu Pra gente A gente antiga mês, antes do YouTube Meu pai e minha mãe Trabalhavam bastante pra poder Vim na praia Era sagrada, Dani Vinha na praia todo santo janeiro Só que não vim aqui Viemos algumas vezes aqui Depois quando minha mãe fez a loja de motopeça De moto, de oficina de moto Aí as coisas melhoraram um pouquinho Mas a gente ia na praia do Paraná Se divertia do mesmo jeito Gostava Aí depois resolvemos se aventurar mais pro sul Pra Santa Catarina Só que assim Nunca ficamos tão próximo do mar, né? Isso aqui é a primeira vez Tanto eu vou ser feliz Vamos ver a casa? Fica à vontade, né? A casa é sua Aqui é Rio Preto Tem quatro quartos Então é um quarto pro meu pai E pra minha mãe Outro quarto pra minha irmã Pra priminha dela Outro quarto pra mim E outro quarto pra Dani Vai dar certinho Vai mesmo Mas tem um quarto aqui, nossa Não viu? Eu não mostrei ainda nada Ah, não mostrou nada Me... É um suíte? Não, esse é... É um espelho Bonito, né? Ah, eu mostrei sim Olha... Aqui é meu já Tem cagador? Tem? Tem Gente do céu, o padrão que dá casa é muito bonito Achei que minha mãe A cobertura A parte também não sei o que eles chamam Do jeito que vocês quiserem Muito bonito, gente Aqui tem as lojinhas Tem o pessoal na praia Tem a parte do café da manhã aqui Tem a parte do café da manhã aqui Tem uma geladeira Tem uma churrasqueirinha ali Mano, eu ia ficar aí, ó É aí mesmo O quarto ali é do Renan E a Dani? Ah, mano, não sei Mas ó, daí eu não saio É ali mesmo que eu ia ficar, mano Pode, pode descer que agora eu vou ver a casa Cuidado da escada, viu? Ai, ai, nossa Muito legal aí, mano Eu já escolhi o meu quarto E agora tem que faltar dois quartos pra ser escolhido Ah, então tem o meu e o da Dani Né? Um quarto da Dani, outro quarto meu Ó, vou mostrar o quarto que sobrou Que a gente fez A gente foi o primeiro Mas eu acho que as pessoas escolheram O quarto que sobrou foi esse daqui Esse você não escolheu? Não Esse foi o que sobrou Ó, um quarto bonito Bonito, tem banheiro Tem um espelhão Ó, olha o meu Ah, tem um banheiro aqui também? É, aqui ó Todos os quartos tem banheiro Todos são suítes? Todos os quartos são suítes Esse aqui pra mim é surpresa Porque eu não tinha certinho lugar Só tinha quatro quartos O meu e o da Fer Nossa Tem banheiro aqui também? Ali, ó Ah, tá Aqui, ó Mas como assim? Bonito, bonito Ó, 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 ó Tem o Como assim? Bonito Tem o Tem o Tem o lava a cu ali, ó Nossa, eu ia me dar muito bem nesses quartos aí, mano Tem o esguichinho Tsss Eu só uso isso Eu não uso papel, não Eu não uso papel, não Eu não uso papel de longe Trabalho igual um condenado As crianças escolheram o nosso lugar? Eu te pedi do fim Se sobrar, vai ser o de vocês, viu? Essa aqui vai ser não Que não tem disputa de quarto Se sobrar, vai ser o de vocês Não, não, não Não, não Vamos, vamos, vamos Vamos ali embaixo na escada, acho que é É? Olha aqui Você gostou desse quarto, mãe? Realmente, eles foram espertos Então tudo bem Então não deixa a Natura escolher por você não, viu? Não E a mãe também Ó, também tem o suíte Deixa eu ver aqui como que é Aqui não tem lugar ruim não, Ana? Não mesmo Aqui lá de cima tem até TV Então? Eu acho que eu vou querer ficar lá em cima Eu imaginei isso E a Dani, a Dani, vamos disputar aqui Foi cagado Vamos disputar Pode escolher qual que você quiser Aqui tem o meu soninho, parece um suor Tá falando Parece que você viu o quarto, eu quero proberar Mas ele quer dormir Ó, mas esse Ó Não tem ar esse? Tem, todos tem Todos tem ar Se você gostar de algum daqueles ali Não, porque tá lindo esse Ninguém escondeu nada ainda Tá lindo esse Se esco... Ó, ó, ó Se você gostar de algum daqueles ali Não, porque tá lindo esse Ninguém escondeu nada ainda Tá lindo esse Se esco... Ar banheiro e... Eu tô todo o tempo que eu tô sem ar banheiro Tem E lá de cima? Você não quer pegar lá de cima, Dani? Não, eu tô com esse Lá você vai cagar em paz Sem ninguém escutar seus... Eu já marquei o território Eu já mijei Já? Ó Tá marcado Então, eu vou escolher um desses Que eu vou ficar perto das meninas Não, beleza Não, pode... Você fica... Seu homem, você fica lá pra cima então Então eu vou ficar lá pra cima então Combinado? Ó Aqui é a parte... Gostou do... Ah, todo mundo gostou, né? Ó, Renan Eu acho que eu quero ficar de cima Você vai ficar? É, eu já faço churrasco Já vim pra cerveja Já Você vai ver se esse cabelo eu cair Ah não, eu fico nem em cima direto Gente, deu uma surpresa Que minha irmã gravou no canal dela lá Que foi que a gente não aguentou Depois que o Bentinho foi embora, né? Nosso Golden que a gente pegou no aniversário de 50 anos da minha mãe A gente postou o vídeo que infelizmente ele não resistiu num dia Mas tinha acontecido já algumas semanas pra trás A gente meio que deixou, né? Pra tocar no assunto um pouco depois Foi deixando, foi deixando Mas o que aconteceu foi do dia A gente ficou com o Bentinho do dia 5 de novembro até o dia 4, 5 de dezembro mais ou menos Que foi mais ou menos 30 dias Aí depois a gente passou mais 30 dias E a gente resolveu adotar mais um irmãozinho do Bent Que ele tá aqui com a gente Que é a coisa mais bonitinha Oi! Então olha que alza brincando Só pra quem assistiu até aqui Vocês podem ver que ele é menorzinho A gente pegou ele com um mês O Bentinho tinha 3 meses, né? É, uns 3 meses Gostou, Dani, do bichinho? Eu vi sim, né? Ele veio a gente esconder ele na viagem até agora pra minha irmã fazer o vídeo do segredo Uia! Esse aqui é o Bento II É igual o meu papa É o Bento I, Bento II É por causa que é irmãozinho entre aspas, né? Não é da mesma família Mas a gente considera como se fosse irmãozinho É a alegria da casa Olha que coisa mais bonitinha os dois, hein? Vocês conseguiram ficar sem, né? Ah Nenhum substitui o outro Não, isso não É igual o filho, né? Quando perde o filho, nenhum substitui o outro Só dá alegria isso também Sim Então a gente fez falta aí Eu não sabia disso não Eu falei tanto no bichinho que eu sentia tanta falta Eu sinto falta dele ainda Esse aqui não é igual o outro Mas a gente vai dar carinho Igual vai dar carinho pro outro Porque esse aqui não tem culpa Ele não sabe que a gente perdeu um cachorrinho, né mãe? Então ele não tem culpa, né? Não tem culpa nenhuma E o Chico? Eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado Ai, que coisa mais bonitinha, gente Olha esse aqui Esse não, amor Ele é menorzinho que o Bento Esse aqui tem um mês E o Chico já tava acostumado com o Bento? Sim Aí a gente colocou assim Bento primeiro Aham Esse é o Bento segundo Ah então, daí ó Olha os dois brincar que coisa mais bonitinha Não é que os dois estão do mesmo tamanho agora Então agora vai dar Mas acho que mais bonitinho É Isso Então o outro já veio doentinho Esse aqui parece estar mais saudável E é isso Vamos aproveitar o apartamento Vamos Alguns minutos depois Algumas horas depois Eu deveria ter dado Mano, se eu dormisse era só alguns dias depois Bom, antes de passar alguns minutos Acabamos de ir lá na praia Ver a areia Pisar na areia Molhar o pé na água E apreciar esse paraíso Que é esse lugar que a gente tá aqui agora E pra finalizar esse vídeo Vou tentar dar mais um tourzinho Vou tentar olhar o que eu ainda não olhei Que eu tô meio bobo Tô meio Tá na hora do Renan pedir ela em namoro mesmo Perdida nessa casa grande Ó, o dia já tá indo embora São exatamente 6 horas e 23 minutos da tarde Daqui um pouco já escurece E meus amigos do céu A paisagem daqui é top Pode que ele tá mesmo Qualquer cidade que eu tô Não é mesmo Qualquer cidade que ele tá Número 2 A outra aqui também Adoro os cachorrinhos né Dani É que não é linda né Ó Também deixa eu mostrar aqui Ainda comprou isso aqui no mercado ó Que? Já vou dar pra eles Ó Um pedisquinho pra filhote de carne O chivete Ah, eu queria abrir Ah, você queria abrir? Nossa, eu fui ter com a mão esticada Tem dois, tem dois Nossa Não é muito Vai um só Ah, quer abrir? Não, pode ser Quer abrir? Quer abrir e eu dou o negócio? Tem aqui Chico, um pouquinho pra você Balneário não é balneário É Comer Tem aqui Chico, vem Ó, vou ter que colocar aqui na padeirinha deles ó Vamo ver Vamo ver que você vai gostar Fica, calma aí Calma aí Já tá aí Nossa sim, meu amor Ai, que bonitinho Saiu Saiu Ele é mais novinho do que o outro Bento Só que come mais do que o outro, viu Traz o outro Traz o outro Traz o outro que ainda vai dar comida Vai dar petisco Vamo comer bem Chico, né Que bonitinho Aqui ó Põe nesse Aqui ó Aqui ó Vem aqui Chico ó Dá, dá, dá agora pra ele Senta Senta Ele não senta aí não Senta Ah, que bonitinho É bombinhas que ele tá? Ó o outro Não, 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 não Cê já comeu Cê já comeu, cê já comeu Fica aqui Vai Dani Salve 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 Amarelão Aí a cidade ó É ela Tipo, não tem mais lugar Então por isso que é uma prainha mais deserta Agora que eu quero ficar na sala Eu vou até dormir por aqui mesmo Porque eu quero assistir TV Quero matar por... Tá Quero condicionar até na sala Não, eu fecho isso aqui Eu vou assistir TV até o... Ai, e olha o jeito que é Não sei se você tinha visto Porque quando a gente chegou aqui Antes de você que você tava lá embaixo Pra guardar as coisas, lembra? Aham Ó, cê vem aqui nesse botão ó Voa lá Bonitinho É mesmo Fica, fica aí Não, olha Chique demais Muita chiqueza, olha isso Chiqueza Ele tá em bombinhas Bonito Ó, aqui tem um banheirinho cagadudo da... É o lavabo É o lavabo O nome disso, né? Cozinha embutida junto com a coisa aqui Ué, de onde cê surgiu? Podia dar essa cara ali no meu quarto Olha, é gostoso Opa Ai, vai quebrar, né? Que isso, que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Não, não, vai derrubar esse vidro ali, pelo amor deus É isso Eu acho que ela falou pra deixar bilhete, sabia? Não parece? Ah, tipo colar adesivo Que ela fez aqui, eu não sei Estão convidados pra ficar no meu quartinho Vai, Daniel, vamos ver seu quartinho agora Aí sim Vai ver Ó Eu vou ver, eu vou ver, calma Tá sentindo? Não Cheio de rosca e queimado Ah Vai pra lá, Chico, vai pra lá Olha o tipinho Mano, eles são muito famílios Tá ligado pra caramba Mas por que fica perto? Não sei Fabinho Vai, vou deixar você descansar aí Engraçado, né? O quarto ali da Dani Não tem as malas da Dani Não tem nada da Dani Não tem absolutamente nada Você vai ver o quarto dos outros Tem chinelo, tem mala, tem um monte de coisa Olha o casal aqui Da Dani mesmo não tem nada, ó Olha o dos dois aí, ó Já tá tudo com as malas, tá ligado? Agora o da Dani tem nada Olha a vista que eles tem aqui, ó Absolutamente nada no quarto dela Ah não É? Tá patrão, hein, pai Uma vez cada ano, bissexto É, pelo amor de Deus Isso não é uma casa, isso é uma noção Gostoso, né mãe? Gostoso, né mãe? Estamos muito feliz, né? Graças a Deus Sempre agradecer a Deus também Pelas oportunidades, pelas coisas que acontecem na vida da gente Tem que não tem como... Tem... Não tem quem explica É... Muito... É... Cagaram Fez... Cagaram Cagaram, né? Tchau